O Flamengo embarca nesta quarta-feira para Lima, no Peru, onde enfrenta o River Plate na decisão pelo título da Libertadores. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. O Flamengo começa a respirar efetivamente nesta quarta-feira os ares reais da final da Libertadores da América. É que o elenco rubro-negro está embarcando na tarde desta quarta para Lima, no Peru, local da decisão da Libertadores, que acontece no próximo sábado, 17 horas, com total cobertura da Jovem Pão. O time do Flamengo viaja completo, sem problemas. O maior desafio do rubro-negro carioca é o desgaste físico. O time vem no limite do Campeonato Brasileiro e não à toa chegou a marca histórica de 81 pontos e vai quebrar o recorde do Corinthians do técnico Tite. O rubro-negro leva para Lima o cansaço, mas também a esperança de voltar a ser campeão da Libertadores da América. Algo que não acontece desde a era Zico, Júnior, Andrade, Adilho, Leandro e companhia. A última vez que o Flamengo foi campeão da Libertadores foi no início da década de 80. E muitos rubro-negros sequer lembram ou viram o time nesta condição tão favorável. No Campeonato Brasileiro a equipe vem voando, mas fisicamente é um time cansado e extenuado. Talvez esse seja o grande desafio, seja o grande adversário do Flamengo, que tem pela frente o River Plate, uma das melhores equipes da América do Sul nos últimos dois ou três anos. O rubro-negro carioca viaja completo nesta quarta-feira para Lima, no Peru. Apenas o meia-atacante Vitinho continua entregue à parte física, à academia, mas como é final de Libertadores, ninguém vai querer ficar de fora da festa, que terá inclusive no pré-jogo atrações nacionais e rubro-negras. O cantor e compositor Gabriel Pensador e a brasileiríssima Anitta, do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.